E aí minha negra, você tá boa? Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal! Faz muito tempo que eu não venho aqui trazer o assunto de hoje que é a maquiagem Porque eu tô dessa, já perdi uma nova técnica de maquiagem? Entendi não, estou testando uma nova técnica E venho aqui mostrar pra vocês, mas antes, deixa eu me perguntar do meu cabelo Tô usando, lógico gente, ser mulher, peguei aqui o pacote pra vocês verem Esse cabelo aqui, ele se chama Afrograde, ou também senegalês, pode achar ele com o nome de senegalês E, ó, vou deixar aqui pra vocês verem, ó, a cor é 613, tá vendo aqui, bem escrito? E 381 gramas, então ser mulher, gente, eu apliquei ele em casa Ele me ajudou, falou, oi amigo! Ele me ajudou, mas tem vídeo aqui falando sobre ele, sobre esse cabelo De como é que eu coloco, como é que eu passo a trança E esse tom é um tom que eu nunca tinha usado, que é bem loirão Vou maquiar pela primeira vez com esse cabelo, né? Porque assim, gente, quando eu coloco um cabelo, a maquiagem tem que ornar Tem que ser um total, então eu vou maquiar pela primeira vez com esse cabelo Vamos lá, sem mais falação O que que eu vou fazer hoje? Aprendi uma pele que tem umas marcações diferentes Um negócio que é mais profundo, mas não é agora, mais pra cima E eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo Eu já fiz umas 3 vezes esse jeito de maquiar E eu achei interessante trazer pra vocês porque... Que eu quis É verdade Vou começar hidratando minha pele E aí eu tô muito chique, né, gente? Porque eu tô usando agora o hidratante de Fenty Beauty Ai, nega, meu momento Duas coisadas só porque vai saber, né? Quando que eu vou ter outro desse Então, o interessante é você deixar a pele bem hidratada Eu acho que é uma coisa que faz muita diferença nessa técnica nova aí É hidratação Nesse passo, o que que eu tô fazendo de diferente? Primeiro eu passava a base, depois eu passava o corretivo Mas agora eu tô fazendo de diferente Como eu tenho... É assim, ó É tudo uma necessidade Se você tem espinha e quer tampar, faça isso Se você não quer tampar, não precisa desse passo Se você tem olheira e quer tampar, faça isso Se não, não precisa desse passo Como a boneca aqui tem bastante marca de espinha E eu gosto de tampar, eu vou fazer esse passo Vou usar nessa hora Dois corretivos Esse aqui é da Katarina Hill Angel Wings com a Priscila Prilença, né? Com a Prilessa Pra uniformizar esse tom aqui O corretivo A4 Que é mais ou menos o tom da minha pele Então eu vou aplicar aqui Onde eu tenho as marquinhas E o segredo começa daqui Eu aplico e deixo secar um pouco Deixo ele pensando no que ele fez Seca ali um pouco Opa, a cobertura aqui já é alta E esse corretivo fica mais alta ainda Vou aplicar aqui também Aqui tá babado Porque aqui além de eu ter marca de espinha Eu tô com algumas espinhas Tá acabando, meu Deus do céu Eu uso bastante Onde tem marca? Na cara inteira, no meu caso É triste, né? É triste E aí já vou passar o mais claro Que é o A2 Nas olheiras E vou deixar secando um pouco também Secou um pouco Vou pegar uma esponjinha E vou começar a espalhar isso daqui Por que que eu faço isso? Porque depois a cobertura que eu uso da base É bem fininha Porque eu já tampei as minhas marcas E eu não preciso mais usar uma camada de base tão grossa A cara tá branca e a terra tá preta Mas não tem problema Que eu vou igualar agora Agora olha que eu vou usar a minha base Nem sei que base que eu vou usar hoje Carol, que base você vai usar? Pois bem, nega Pois bem Eu uso essas aqui Boca Rosa E essa aqui é da Milani Eu usei ela ontem, gostei Vou repetir ela hoje Aí eu misturo na plaquinha assim, ó Vamos ver se vai sobrar Ontem sobrou Tentei fazer menos hoje Mas vai saber Eu aplico uma camada mais fininha dela Porque ele tá tudo coberto O que você gasta em corretivo Você economiza em base Porque olha o que sobrou Olha ali Gente, olha isso aqui Tá de prova, amigo Na vida real não tá assim, né? Tá no tom certinho Tá no tom certinho na minha pele Mas na câmera não sei o que tá rolando Mas não vou desistir, nega Vou fazer o meu contorno agora, belíssimo Aí, agora que tá o segredo O segredo não O diferente que eu tô tentando usar Vou usar esse corretivo aqui da Boca Rosa Vocês percebem quantos corretivos que eu não uso Aí eu aplico aqui Um talentinho aqui E faço um risco assim, ó Só um trisquinho Mesma coisa desse lado Por que eu faço só um trisquinho, gente? Porque eu já camuflei minha orelha A minha olheira Agora eu vou só iluminar E aí, o que que é o diferente desse negócio, né? Que eu tô fazendo Eu nem falei o porquê Porque ele dá um efeito lifting Ele dá uma coisa como se o seu gosto fosse esticado E isso aqui, ó Esse recorte aqui é importante Parece um pouco estranho, mas no final dá certo Vou pegar meu contorno Tô usando esse da Tracta Corretivo Radiance de Tracta A gente aplicava o corretivo Antes, nos tempos mais primórdios Aqui Pois nessa técnica A gente vai aplicar um pouquinho mais em cima E eu aplico só um pouquinho Porque esse corretivo aqui é bem pigmentado Aqui, ó Vou aplicar de um lado e vou esfumar Não vou aplicar do outro lado não Pra vocês verem E eu venho esfumando ele E nessa direção aqui Pra dar aquela impressão de lifting A testa, né? A testa Gente, eu ia falar que sempre que eu não vou fazer o contorno da testa Eu faço com muita força Minha, você escutou Vai parecer que tava Arrindo de chão Ai, gente Aí, agora Eu vou aplicar o blush Esse aqui é o DRK Melon Pop Ele é maravilhoso, gente Eu vou aplicar ele Aqui, ó Um pouco em cima Do contorno E ele Esse acabamento aqui Ele não é em pó Ele tem uma textura Meio que em creme Assim também A gente aplicava só aqui na bochecha, né? Agora a gente tá subindo mais um pouco Vou pegar a sujeirinha Que tava na minha espondinha Que eu usei o contorno E vou dar uma Cortada aqui, ó Agora Iluminador Gente Os pincéis some, gente Eu não vou seguir Aguardem um pouco Eu tô procurando um pincel Ah, não fiz contorno do nariz Vou usar iluminador Fenty Beauty, amiga Fenty Beauty Esse aqui Que eu só queria no pincel Que sumiu, gente Mas tudo bem Tudo some Ok E agora eu vou matificar Porque você tá vendo que Se eu fizer assim, ó Aparece a minha olheira Quando matifica Ela dá uma sumida O pó Eu uso o pó da Bruna Malheiros O meu tom É o Light Golden Esse pó é maravilhoso Eu e ele A gente briga por ele A gente sai na porrada aqui A criança daqui não vai ficar com pó Aí eu aplico aqui Só aqui Na olheira Não aplico mais uma quantidade absurda E aí a olheira dá uma diminuída A olheira não, gente A bolsa que fica na olheira Porque olheira mesmo O tom escuro A gente já não tem mais Acho que a gente já tomou tudo com corretivo Mais assim Com uma bolsa E aí a gente tampa também Daí agora eu venho com o pó do meu tom Que também fez fibra Eu ganhei, gente Tem que usar Daí eu venho varrendo O que eu já tinha aplicado aqui, ó Com um pouco dele Pra cima dos olhos também Na testa, né? Porque na minha testa Ela grita Agora só uma bruminha Pra dar um Vou esperar secar a bruma Vou fazer meu zói E já volto aqui pra vocês verem como é que ficou Voltei E olha essa pele, gente Não, olha o meu baby hair primeiro No baby hair Que o Elias fez Ficou maravilhoso Agora olha o conjunto O cabelo O baby hair e a maquiagem Eu amei Essa técnica Eu tô testando ainda De repente eu mude alguma coisa Mas se eu mudar Eu trago pra vocês Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like nesse vídeo Se inscreve nesse canal E comenta aqui embaixo Sua opinião Ó Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto